Bem-vindos ao voo 1552 da Gol com destino a Recife. Tempo estimado de voo, 2 horas e meia. A partir de agora, o Wi-Fi está liberado. Boa viagem. Tudo bem. Você me traz uma coca, por favor? Claro. Obrigado. Oi, voo. Oi, amigo. Dá licença de tomar lanche, tudo bem? Eu vou estar aqui a tomar alguma coisa. Como assim? Deixa eu falar. Aqui tem refrigerante, água de coco, mate, soco de laranja. 3 R$,00 com o meu aqui. Não, obrigado. Eu acabei de pedir para a comissária, obrigado. Ah, então quer um estrogonofe para acompanhar? Estrogonofezinho de frango, já vem com champignon, tudo separadinho. Arroz, batata, R$ 150,00. R$ 150,00? Imagina, aqui tem muito mais barato que isso. É mais barato que no aeroporto aqui. Quer tomar um café? Pô, eu faço um café para você, claro, um cafezinho. R$ 2,50 com a opinião. R$ 1 na hora aqui. Fazendo o seu Antônio. Deixa eu te falar uma coisa, a bebida aqui é de graça. Bebida de graça. É de graça. Agora é de graça? É. Aí tem quebra. O que que houve? Mano, estou há 5 anos trabalhando com isso, irmão. Como é que agora o negócio é de graça? Como é que eu vou fazer agora, meu parceiro? Mas você vive de vender bebida em voo? Não, bebida só não. Se fosse bebida, estava tranquilo. Porra, eu lembro aqui. Venda pulseira, tá ligado? Meus primeiros que fazem pulseira, eu tenho dinheiro aqui. Vende do calçador de Campo Grande dos caralhos. Ah, tem pau de selfie, tu estica aqui, tira uma foto com a família, todo mundo sentado no avião, entendeu? Ah, tem cigarra varejo, porra. Não pode fumar. Faço por 1,50, cigarra varejo, porra. Não fuma aqui, não fuma lá fora, porra. Não, mas não fumo. Obrigado. Ah, tu é fitness, porra. Não sou, agora que eu me liguei, porra. Tu é fitness, porra, volta a mão de trapézia. Não. Se liga, eu vou preparar uma vitamina pra você, vitamina de abacate. Não precisa, meu irmão. Joga um E aqui dentro, tem até tomada aqui, tem tomada aqui, porra. Acabei de pedir uma bebida, não precisa, não precisa. Ih, gritou, acabou. Pra mim... Pra mim, gritou, acabou. Não quer, não quer. Tá bom, parceiro? Mas você até perdeu, deixa pra lá. Quer assistir um filme? Querido, eu tô assistindo futebol ao vivo aqui. Ah, mas eu tô com coisa boa aqui, tô com uns DVD bons aqui, ó. Tem X-Men, tem La La Land, tem instrução de segurança. É o quê? Tem calcinha preta, instrução de segurança. Instrução de segurança de quê? Isso, do voo. Desse voo? Desse voo aqui. Coloca a máscara em você primeiro, depois, pra não perder isso, isso é muito importante. Não, mas eu... Quer? Eu faço por cinco reais. Eu vi que tu quer. Eu quero um negócio. O que que é? Dá relaxada. Vamos deixar isso acontecer? Tá, tá bom. Hein? Essa energia vai fluir. Não, fica à vontade. Desculpa, tá incomodado com o senhor então. Não vai acontecer mais não. Massagem? Que isso? Sai daqui, cara. Massagenzinha, panturrilha. Não quero massagem em panturrilha nenhuma. Excursão. Quer uma excursão? Não quer excursão, o quê? Ah, faço um tour aqui pelo avião, porra. Te apresento a cabine do piloto, que é o sonho de muita gente conhecer. Levo também na cozinha, o banheiro também é lindo daqui. Eu não quero, não me interessa. É a história da aviação. Eu não quero, eu não quero. Se você não gostar, você não paga. Eu não quero. 23 de outubro de 1906. Santos Dumont, em um belo dia... Amigo, não me interessa. Não quer nada também, porra. Eu quero que você sente e fique quieto no seu canto. Pode ser? Não, tá bom. Tá bom? Vamos me sentar então. Se eu poderia, só por gentileza, fico até com vergonha, fico disso, me ajudar com um trocadinho pra passagem de volta, não? Que passagem? É porque eu moro em Santa Catarina e se voo pra Recife. Na verdade eu sou do Rio, mas eu me apaixonei com esse menino na internet, agora estou morando em Santa Catarina. Opa, pois não? Obrigado. Oi senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. A bebida é de graça aqui mesmo? É sim. Então me dá 37 sucos pra viagem e 12 refrigerantes. Oi moço. Hum? Oi. É você que está vendendo os produtos? Sou. Recebeu o meu flyer? Recebi, o que que tem aí? Ah, legal. Bom, acabou de chegar um perfume aqui agora, Doce Cabana. Do... Doce... Doce Cabana. É maravilhoso. Você dá 70 piadas, fica que pega de... Não sai de jeito nenhum. Tem também um tênis bom aqui, ardidas. Ar... Ardidas? Ardidas. Solado maravilhoso. Dá pra acampar, dá pra sair com ele pra acampar, pra fazer... Dura três meses. Mas fica bem mesmo no pé. Mas o quê? Bom, com desodorante aqui que dura 12 horas, às vezes empola, mas é só você passar devagar. Rocksono. Rocksono, é bom demais isso. Não dá até pra passar no pescoço também não, dá uma cheirada nisso aqui, ó. Tá. Esse é maravilhoso também. Ó, tem água, tem água também. Quer água? Não quero nada não, moço, porque água tem no voo e de graça, né? Mas essa é Benta.